Se você está vindo do desenho tradicional e está com dificuldade em se acostumar com a sua nova mesa digitalizadora, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar nesse processo de adaptação entre uma ferramenta e outra. Eu sou a Má, que neste vídeo eu vou te mostrar algumas dicas e truques que você pode usar para facilitar o seu início no desenho digital. A primeira coisa que você precisa saber é que você vai precisar se adaptar a essa nova forma de desenhar. Isso é perfeitamente normal. Assim como nós precisamos desenvolver habilidades diferentes para usar ferramentas tradicionais distintas, no digital vai ser a mesma coisa. Tenho certeza que você, por exemplo, tem mais controle do que você está fazendo com um lápis do que com um pincel e nanquim se você nunca usou. Então, a dificuldade não é só por você estar usando uma ferramenta digital. É também porque é uma nova forma que você está começando a experimentar agora. Portanto, vai levar um tempo até você dominar a sua nova ferramenta de trabalho, seja ela qual for. Por esse motivo, mantenha paciência e continue praticando sempre que puder. Quanto mais você colocar em prática, mais rápido vai ser esse processo de adaptação. Você pode fazer isso através daqueles exercícios para melhorar a coordenação motora, e que servem também como aquecimento antes do desenho, ou a forma como eu prefiro, que é usando curvas e retas para criar desenhos simples de forma bem solta. Ao longo das semanas, praticando de forma regular e tentando soltar o traço, você vai começando a pegar o jeito de como funciona isso aqui. Vai perceber a pressão que você precisa aplicar na caneta, vai se acostumar com os movimentos que você precisa fazer, e vai começar também a notar que o processo de desenhar em um lugar e olhar para o outro vai se tornar natural. Assim como nós acostumamos a usar o mouse em algum momento da nossa vida. Nessa fase inicial, eu só não acho interessante tentar fazer coisas complexas, mesmo que você já tenha experiência de desenho tradicional. Acho que pegar o jeito do equipamento primeiro e acostumar com as ferramentas novas pode ser mais produtivo nessa fase de transição. Além de desenhar o máximo que você puder com a sua nova mesa de desenho digital, é importante explorar as configurações principais da sua mesa digitalizadora. Ajustar corretamente a área ativa e a sensibilidade da ponta da caneta podem mudar completamente a experiência de desenhar no digital. No vídeo que está no card e na descrição deste vídeo, eu explico e mostro como ajustar as principais configurações de uma mesa de desenho. Antes da próxima dica, só não esquece de deixar o seu like no vídeo para apoiar o canal a trazer novos conteúdos sobre desenho digital. Agora, também é importante se familiarizar e aprender a configurar o software de desenho que você escolheu usar. As configurações do software em conjunto com as configurações feitas na sua mesa digitalizadora vão ser fundamentais para melhorar ainda mais a experiência de desenhar e criar pinturas no digital. Experimente agora de início pelo menos usar o zoom e a rotação do canvas para conseguir fazer linhas mais precisas. Para a fase de lineart, essas duas ferramentas ajudam muito a fazer traços com mais confiança e precisão. Também busque ver se o software que você usa tem uma função de estabilização de traço. Isso evita aqueles traçados tremblos e sem controle que acontecem quando esta opção está desativada. Para começar, isso deve ser o suficiente. Outro detalhe importante é manter a mesa digitalizadora paralela ao monitor para não dificultar ainda mais o processo de adaptação. Isso vai garantir que você tenha uma noção melhor dos movimentos que você está fazendo na sua mesa corresponderem ao que está aparecendo no monitor. Aproveite para se guiar apenas pelo cursor na tela do seu monitor. Se você não usa uma mesa do tipo Pants Play, você não olha para a sua mesa de desenho digital, e sim para o cursor que vai estar no monitor. Ele é o seu guia. Então, ajuste o seu espaço de trabalho físico de maneira confortável, defina aos poucos como a interface do software de desenho que você usa. Fica melhor para a atividade que você vai realizar, e configure atalhos de teclado para ferramentas que você usa com mais frequência. Tudo que não for relevante, você tira da frente para não te atrapalhar. Aqui o cuidado é só não tentar fazer tudo de uma única vez. Você pode fazer essas alterações à medida que elas começam a te atrapalhar e se tornarem uma necessidade realmente. Se você usa o Krita, tem um vídeo mostrando como eu configurei ele para um modo que eu acho que facilita mais as coisas para mim. Vai estar no card e na descrição deste vídeo também. E por fim, tente não complicar demais as coisas. Quando eu preciso me adaptar a um novo equipamento, ferramenta ou software de desenho, eu costumo iniciar e ficar com um básico durante um longo período. A menos que seja realmente uma necessidade pontual muito relevante. Para te dar um exemplo, eu dificilmente fico criando brushes ou configurando tudo do zero. Eu prefiro ver e testar o que o software tem a me oferecer primeiro, e que já vai me servir, e aos poucos eu vou aprendendo mais sobre o assunto e modificando como fica melhor para mim. Ajuda muito a não te sobrecarregar com tanta informação nessa fase que você está aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo. Um software tem muitas ferramentas, configurações e parâmetros para aprender e configurar. E para quem nunca teve contato com um software de desenho antes e está começando agora a usar uma mesa de desenho, e ao mesmo tempo aprendendo a desenhar, não seria muito interessante gastar toda a energia com isso. Por isso, eu indico que vá aos poucos, configure apenas o necessário e conforme demanda, se você acha que isso pode te ajudar. Ou também assista vídeos que já te dão um caminho pronto de como você fazer. Tudo isso pode te poupar energia. No mais, é praticar. Você vai acostumar com o seu novo equipamento de desenho, independente se é uma pen tablet, um tablet, um celular ou uma pen display. Sempre é possível se adaptar. Só vai levar mais ou menos tempo dependendo da quantidade de horas praticadas e da individualidade de cada um também. Se tiver mais dicas de como você se adaptou quando começou a desenhar no digital, deixe aqui nos comentários para contribuir com a comunidade de desenhistas que estão começando agora. Vai ser muito bem-vindo e super útil para a comunidade. Até mais, aprendiz. Muita calma. Fala pertinho. Fala pertinho. Obrigado.